Capacidade de superar ou se recuperar de adversidades. Meu país tem vivido momentos difíceis, as pessoas perderam ou se esqueceram dessa capacidade, não há mais satisfação, a reclamação é que tomou conta do pensamento da maioria. E de forma violenta, querem buscar a perfeição. É violência sem nexo, cara, sem nexo, isso pra mim não tem sentido isso aí. Pra que isso, cara? Bom, soldado, eu concordo com tudo isso que tá passando aí. As coisas tá difícil. Você fala isso porque você é solteiro. Mas eu como chefe e homem de família, as coisas realmente tá difícil. Mas eu concordo com tudo isso que tá acontecendo. Fininho, tem batom no meu dente? Aqui? Lá, ok? Boa tarde. Estamos aqui com a Estela Giannini, a líder das manifestações que vão ocorrer aqui na nossa cidade. Estela, nos conte mais um pouco sobre essas manifestações. Olha, é um movimento do país inteiro. Porque a gente não aguenta mais essa corrupção. Nós queremos mudança. Então, gente, a gente quer revolucionar mesmo. A gente vai conseguir reunir muitas pessoas aqui. Vamos lá, hein? Estela, e me diga, quem pode participar dessas manifestações? Qualquer pessoa. Quem já estiver de saco cheio, como a gente já tá há muito tempo, vem pra cá, nós vamos revolucionar, mudar o país. Estela, e nós ouvimos boatos que as manifestações não seriam tão pacíficas assim. O que você me diz sobre isso? Olha, muitas pessoas gostam de causar algazarra, né? Mas eu digo que será pacífica. Nós queremos realmente os nossos direitos da forma mais pacífica possível. Só que a gente não pode evitar se acontecer alguma coisa indesejável. Ok, Estela, muito obrigada pela sua participação. Eu sou Helena Ferraz e voltamos para os nossos estúdios. Estela, muito obrigada pela sua participação. Estela, muito obrigada pela sua participação. Se não for nisso, eles vão viver do quê? Vão me vendigar na rua? Estes são só amortógrafos, é só isso que eu tenho que estudar. É o que eu tenho que estudar, mas eu passo todo o tempo trabalhando, trabalhando. É só isso que eu faço. Vim pra hora que eu escolhi você como meu esposo. Você não me escolheu. Eu que fiz esse cagado de gravinar você. Tenho que sustentar você até a hora. Claro, fui eu que fiz isso. Nossa, estranha. O que você está fazendo aqui, menino? O que você está fazendo aqui, Fih? Relaxa. Vai, vai, sai daqui. Vai, não, não sai. Você brinca comigo. Você nem gosta de mim. Você não brinca comigo. Eu estou falando. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. A casa da sua. Tira a mão de mim. Vai, está aqui agora. Não aceita essa manhã inteira, eu vou acabar com você. Agora está aqui. Não. Ninguém se importa. Não. oi tudo bom aí com certeza né eu vou a galera tá confirmando já tal você também né oba então tá você conseguiu mais gente tem que voltar aqui você não tem noção não muita gente tá falando pra mim que vai beleza então tá e nossa saídinha hoje está em pé nós vamos ah você vai sair com ela ah beleza então então tá não é eu tenho bastante coisa pra fazer aqui em casa beleza tchau beijo e aí e aí e aí e aí de novo você é muito ousado entrar aqui de novo aí posso pegar o celular sem você ficar gritando comigo vai logo vai oi estela eu posso falar uma coisa se pode ganhar o mundo inteiro mas eu não vai ganhar eu não passo agora tá falsa hipócrita você falou que tinha o que odia o você mas é muito pior tenho nojo de você Bom, soldados, como você já sabe, estamos há uma semana nas organizações E com certeza nós teremos problemas Muita gente na rua, então você já sabe Quem tinha foco na semana que vem, não vai ter mais Com todo esse foco na rua, uma manifestação, queima de pneus Você já sabe a rotina, teremos muitas ocorrências Entendido? Dispensados Semana que vem não esquece que não vai ter foco pra ninguém, é preciso pessoal E aí, deixeiro, beleza? E aí, Carvalho, tranquilo? Bem logo, saindo hoje à noite? Hoje à noite, Carvalho, namorou? É nóis Ó, vou me trocar na proposta da sua casa Pode ser? Eu vou em casa também Então tá pronto, tchau, tchau O que é que você vai pedir? Eu tô pensando em pedir um suco de... Laranja Ah, eu quero uma vitamina Eu acho que eu queria uma vitamina de açaí, claro Eu quero um vermelho cremoso Anota pra gente Eu quero um tipo de laranja Já comente Eu quero uma vitamina de açaí e de laranja Eu quero um vermelho cremoso Bem cremoso, tá? Mais alguma coisa? Por enquanto só Só isso mesmo É, cara Sabe, meu Teixeira, eu tô muito preocupado com a situação que vai ter Entende? Ah, cara Acho que o mundo tá reclamando por tudo Acho que tem muita... Acho que tem muita gente que talvez teria todo o direito de reclamar, sabe? Pessoas que vivem condições piores às vezes que as nossas... Ah, mas eu acho que a gente, como cidadão, a gente tem que ir lá, assim Viu? Eu mesmo não vou estar lá Você vai? Não quero perder, não Não tem problema de ter quebra-quebra, nada Vai ser pacífica, a Júlia vai estar lá Tem que ir O brasileiro tem que ir e colocar a cara pra reivindicar seus direitos Esses impostos que você tem Não, eu quero estar lá, sim Eu quero indicar mais direito, sim Mas você acha Tanta gente revoltada Vai ser tudo bem Tenho certeza que vai ter meio que um pintado lá no meio Pra querer quebrar tudo Não, não Todo mundo impõe esses impostos, essas coisas e a gente tem que pagar de quequeta, né? A gente tem que falar assim pra manifestar o que a gente pensa, nós, entendeu? Não, mas pra mim, pra mim ainda é reclamar por pouco Nós temos muito e a gente acha que a gente tem por pouco Eu até conheço uma frase que é assim Se você for feliz por pouco, não é muito pra se você for Não adianta, se você não é feliz por pouco, velho Na hora que você tiver muito, você vai achar que é pouco Você vai continuar reivindicando, 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 reivindicando Eu, como cidadã brasileira, vou estar lá fazendo minha fé É, a Júlia vai estar lá, eu apoio também Carvalho, você tem que, quando você passar no centro, vai dar certo Ainda é, eu sinto muito mais Eu não sinto muito, mas eu não sinto muito Demora, né? Já está saindo Nossa, amor Mas por que três xícaras? Peraí que tem uma surpresa pra você Amor Nossa, você está grávida? Sério? Que amor Sim, eu estou bem Nossa, mas quando você descobriu isso? Hoje Nossa, ai, eu te amo O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história É isso aí galera, vamos lá O Brasil está ruim só Vamos mudar a história A gente quer uma política perfeita agora Vem na rua Vem na rua Vem na rua Vem na rua Chega Vem na rua Chega A gente quer mudança Vem na rua Vem na rua Júlia 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 Conheço, conheço O que eu faço? Segura a cabeça dela Segura, segura Júlia 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 Fiat 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 Sou a animatória Terido Bomba Bomba Fiat 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 Há Vamos lá. Cadê ela? Cadê ela? Não! Não, isso não é possível! Cadê ela? Cadê ela? Fala pra ninguém do dia! Não! 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 O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Solta! 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 Ela me deu para ir com o barco. Ela é assim, ela me ensinou. Ela está aqui. Ela estava grávida. O quê? Ela estava grávida. Cadê ela? O que eu fiz? Minha vida é uma droga. É uma falsidade. E agora? Um ano atrás, uma missão de batalhão, um resgate de uma criança com uma casa que estava no meu irmão, eu sofri um grande emprego. E eu aprendi com isso a dar valor nas pequenas coisas que eu tenho. Em quem eu sou. Porque o que acontece com a gente é que a gente alveja algo, a gente tem um ideal e a gente não vai feliz com o que a gente tem. Quando a gente acha que a gente conquista esse ideal, a gente chega lá, a gente não quer ser aquele tipo de pessoa, mas vazio. A gente tem um grande emprego. A gente tem um grande emprego. Eu não sou nada. O meu relacionamento é que sou uma droga. Eu não tenho nada. Sabe como eu enxergo isso aí? Eu enxergo como enxergue uma vida, como uma oportunidade. Às vezes, você está tendo uma oportunidade de fazer diferente. Não importa o que você vai passar. Não importa o que você vai fazer. Então, não é isso. Como que você vai fazer assim? Diferente? Eu não sei. Olha, eu encontrei uma força, algo além da minha mente. Algo além da minha mente, do meu corpo. E esse algo me deu força para pensar. E também, minha família. Sabe, você falou dos seus relacionamentos. Às vezes, você está tendo uma oportunidade de dizer para você. Dizer para alguém dentro da sua casa. Eu te amo. Um abraço. Um obrigado. E eu te faço muita diferença. Então, às vezes eu acho que não é nada. Porque é coisa brinqueira. Mas ... É preciso começar ali. E é tudo isso que a gente vai tentar precisar da garagem, essa senhora. Com Cenáfio. É uma oportunidade. O que eu hoje falei. Não importa como você vai aumentar a oportunidade para fazer diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.